Olá, pessoal! Tudo bem? Direto do Algarve agora! Saímos de Sevilha, viemos aqui para Algarve, estamos bem perto da fronteira, foram só duas horas de viagem e estamos próximos à Castela Velha. A gente estava um pouco triste porque foi cruzar a fronteira e começou a chover. Estava a 40ºC na Sevilha e aqui está a 20ºC. Mas a tristeza passou logo que a gente chegou aqui no Monte Rei Resort, que é apenas isso aqui. Só para vocês terem uma ideia, a nossa casa é essa aqui atrás. Óbvio que eu vou mostrar tudo para vocês porque, sério, é muito, muito incrível! Aqui é um resort de golfe, então tem uns campos de golfe incríveis, aqui são um dos melhores. E tem vários restaurantes incríveis também. Mostrarei tudo para vocês, mas vamos começar com a casa. Bom, aqui a gente já foi recebida com uma bela Sevil, gente, olha que delícia! Queijo, vinho, cerejas e tem cozinha, enfim, é uma casa normal, mas eu vou mostrar mais para vocês mesmo. São três quartos, mas vocês não tem ideia da suíte. Quer dizer, todos são suíte, né, gente? Olhem este quarto! Olha também essa cama, que delícia! Tem uma vista também incrível. Vistas bonitas! Mas olhem este banheiro! Olhem aqui! Tamanho disso! E tem até uma varanda no banheiro, gente! Muito maravilhoso! Mal cheguei, já não quero sair daqui, gente! Ficarei por aqui mesmo! Hoje em dia não teve grandes emoções, a não ser o Jogo do Brasil, porque amanheceu chovendo e frio. E aí, como o Jogo do Brasil que era mais ou menos na hora do almoço, a gente resolveu ficar aqui no resort mesmo. E depois, graças a Deus, abriu e saiu o sol. Então vimos o jogo aqui da piscina. Ganhamos naquele sofrimento, né, gente? O Brasil é sempre sofrido. E, enfim, ainda temos um jantar aqui hoje à noite, então a gente ficou por aqui mesmo. só relaxando e aproveitando. É o último dia de road trip! Tô triste! Já fizemos o check-out do mountain hay e, gente, foi muito, muito divertido! A gente não fez absolutamente nada! A gente só ficou na piscina e só comeu! Mas a gente comeu muito, muito, muito bem! O café da manhã é maravilhoso e o jantar de ontem! Gente, que delícia! É sério! Vale muito a pena ir para lá com os amigos e ficar só aproveitando a casa gigante e a piscina! Bom, agora já a caminho de Lisboa, a gente veio aqui para a região de Albufeira, a mais ou menos uma hora de onde a gente estava, nessa praia incrível que chama Praia de São Rafael. Estou apaixonada, gente! Sério! É muito, muito bonito! Não dá para vir para a praia em Portugal sem comer a típica comida de praia portuguesa que é a Bola de Berlim, gente! Que é isso aqui, que nada mais é do que um sonho! É super apropriado para a praia, né? Tipo, super leve e tudo mais! Super leve! Mas é bom! É aqui nesse pequeno paraíso descabelado, cabelo de mar, gente, que eu vou terminar este vídeo! Espero que vocês tenham gostado de passar esses dias comigo aqui fazendo essa World Trip sem nenhuma obrigação pela Espanha e por Portugal! Então não se esquece de se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana e, claro, acesse o blog que tem várias outras dicas lá! Beijo! Tchau! Tchau!